Dois caminhos Dois caminhos Um destino a seguir Será que eu devo continuar? Onde eu devo prosseguir? Eu ando de acordo com a vontade de Deus Não olhe para as falhas humanas Pois erro também eu sei Estou aqui pra te adorar, Senhor Vou fazer tua vontade Vou caminhando, estou chegando ao lugar Mais alto, mais alto, mais alto que eu E do que eu posso imaginar Corro em busca do meu alvo Eu não posso parar Meu alvo, meu alvo, meu alvo é o céu E é lá que eu vou morar Caminhando, seguindo na luz, Senhor Minha alegria Minha alegria, meu desejo é Te adorar Sei que nada sou Sem ti, Jesus Então olho pro céu E vou alcançar Vou caminhando, estou chegando ao lugar Mais alto, mais alto, mais alto que eu E do que eu posso imaginar Corro em busca do meu alvo Eu não posso parar Meu alvo, meu alvo, meu alvo é o céu Que é lá que eu vou morar Santo, maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Santo, maravilhoso Conselheiro 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 Príncipe da paz Vou caminhando, estou chegando ao lugar Mais alto, mais alto, mais alto que eu E do que eu posso imaginar Corro em busca do meu alvo E eu não posso parar Meu alvo, meu alvo, meu alvo é o céu E é lá que eu vou morar Vou caminhando, estou chegando ao lugar Mais alto, mais alto, mais alto que eu Pelo que eu posso imaginar Pelo que eu posso imaginar Corro em busca do meu alvo Eu não posso parar Meu alvo, meu alvo, meu alvo é o céu E é lá que eu vou morar Corro em busca do meu alvo CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON